Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Gato de energia é crime! E pode até matar! Electro! Com a bola toda! Pois é, final de semana de grandes decisões, tanto no continente americano, que não preciso nem dizer que deu tango, meu filho. Pois é, o sábado à noite foi embalado pelo tango e no domingo nós tivemos aí o famoso confronto Itália e Inglaterra. Mas deixa eu falar do sábado, só deixa eu pedir para o meu amigo Rosildo colocar no meu play-out o meu texto, meu amigo, que eu escrevi lá e não está aqui no meu play-out. Mas tudo bem, eu assisti o jogo. Foi um jogo bem morno, o Brasil não entrou conforme e esses caras aqui, ó, de Maria, logo no primeiro tempo foi lá e marcou o gol da vitória. já no primeiro tempo. E a Rentina, irmãos, campeão da América 2021. O Brasil até tentou voltar a jogar bola no segundo tempo, mas não foi suficiente para reverter o quadro. Já no domingo, aí sim, Inglaterra e Itália. já na Eurocopa. Pode mudar essa playlist porque aqui, esse cidadão aqui, Gianluca Damurna, né? O italiano goleiro fez a diferença no jogo da Itália e Inglaterra. Show! Esse cara aqui com menos de dois minutos de jogo, de jogo, abriu para a Inglaterra, mas no final foi 3x2 e a Itália foi campeão da Eurocopa. Tá aí, Rude, decisão nesse final de semana e para lembrar você que nós estamos aí há menos de duas semanas da Olimpíadas de Tóquio. Tô com a Copa aqui na cabeça, mas cabe aí falar Olimpíadas de Tóquio. E olha só, tem muita coisa acontecendo no Japão porque hoje o Japão, Tóquio, decretou emergência novamente por conta da Covid-19 e ainda nós estamos aí nesse embrulho, né? Nesse baralho aí para saber. Vai haver ou não vai haver as Olimpíadas de Tóquio? Mas isso eu conto para você no próximo Com a Bola Toda. Com a Bola Toda. Com a Bola Toda. Apoio. Não vacile não. Gato de energia é crime. E pode até matar. Electro. Com a Bola Toda.